Beleza, então na aula passada a gente terminou a nossa parte aqui do Navigator e ficou tudo sincronizadinho com os slides, tudo belezinha. Então a partir dessa aula agora a gente vai começar a formatar os nossos elementos que vão dentro do nosso slider. Então a gente vai tirar essas boxes aqui coloridas finalmente, você deve estar de saco cheio delas. E a gente vai começar a formatar então o nosso conteúdo aí de cada item do portfólio. Mas antes eu preciso te explicar mais uma coisinha. Olha só, eu preparei essa box aqui, deixa eu só tirar ela por enquanto. E beleza, isso aqui é o nosso layout, certo? Então o que a gente fez até agora? O nosso layout está dividido em 12 colunas, a gente está usando o Bootstrap Grid, certo? Então o Bootstrap Grid a gente usou um container do tipo flood. e aí dentro do container flood, então ele pega a largura total ao invés de fazê-la centralizada e aí ele adiciona 12 colunas, certo? Essas 12 colunas são calculadas lá de acordo com um cálculo do próprio Bootstrap lá que eu não vou me lembrar de cabeça, mas não vem ao caso aqui. O que vem ao caso é que cada coluna, ela é calculada, tipo a largura de cada coluna ela é calculada baseada em uma porcentagem, tá? Desde que ela mantenha, se não me engano são 30 pixels de largura, né? Na verdade para cada coluna ela adiciona 15 pixels de margin left, margin white então se você soma o margin right dessa coluna aqui com o margin left dessa coluna aqui dá 30 de gap, tá? Eu acho que é isso mesmo, beleza? Então desde que o Bootstrap Grid System preserve cada gap, né? Cada vão desse aqui com 30 pixels, ele vai distribuir o resto em 12 colunas, beleza? Então essa é a lógica. Então a gente, dependendo da largura da resolução de tela do nosso usuário da pessoa que estiver acessando o site, essa largura da coluna vai variar, beleza? Então tranquilo esse conceito, né? Agora o que que acontece? A gente reservou duas colunas aqui para o nosso Navigator, certo? E aí se a gente fosse pegar aqui agora, a gente tem uma, duas, três, quatro, né? Quatro colunas para a nossa descrição. Aqui essa imagem está pegando, mas é porque ela vai estar sendo deslocada para a esquerda mas em teoria a nossa marcação aqui seria então a partir dessa coluna aqui que a gente tem essa box decorativa, tá? Então se eu olhar aqui, essa box decorativa ela está posicionada a partir dessa coluna então a gente teria uma, duas, três, quatro para a nossa descrição aqui, certo? Beleza. O que que acontece? Deixa eu só voltar a imagem aqui. Beleza. O que que acontece então? Quando eu fizer o quê? Na verdade a gente já fez, né? O que que a gente fez? A gente pegou e reservou duas colunas para o nosso Navigator e a gente falou assim, agora o restante das outras dez colunas vai ser o nosso Slider. Então a gente meio que já, entre aspas, usou as dez colunas restantes, tá? Então não tem como eu agora chegar aqui e falar assim, ó, eu quero quatro. Não tem como eu falar eu quero quatro porque a gente já usou dez. Então a gente já usou essas dez colunas aqui para falar que ela é o Slider. E o que que acontece? Vou lá no código agora mostrar. A gente usou as dez aqui, tá vendo? Então agora se eu vier dentro dessas dez e tem que ser aqui dentro, por quê? Porque é isso aqui tudo que vai fazer o Slider, que vai ser deslocado para a esquerda ou para a direita, tá? Então se eu vier aqui dentro agora e falar que eu quero, a gente tem os LIs, né? E cada LI também está ocupando 100% das dez colunas, beleza? Então eu não posso vir aqui agora dentro, eu até posso, mas eu vou te explicar por que que eu estou fazendo toda essa explicação teórica aqui agora. Eu posso até vir aqui, ó, eu vou falar div class call SM4. Beleza, você já conseguiu sacar aí qual que é a diferença aqui agora? A diferença que é o seguinte, ele vai pegar quatro colunas agora a partir da referência nova dele, que é o call SM10. Ele não vai pegar quatro colunas do totalzão aqui dessa row, tá? Por quê? Porque as doze colunas dessa row já foram ocupadas. A gente ocupou duas aqui, deixa eu encolher aqui para ficar mais fácil de visualizar. A gente ocupou duas aqui e a gente ocupou dez aqui. Então não tem mais colunas disponíveis, digamos assim. E outra, a gente está dentro da div que ocupa as dez colunas. Então se a gente está dentro dela, o nosso LI está dentro dela, tá vendo? Então não tem como, até tem, mas vai ficar uma medida errada. E aí eu fiz essa ilustraçãozinha aqui para você ver como que passa a ser a divisão de colunas. Então a gente está dentro das dez colunas aqui. E aí dentro das dez colunas o Bootstrap vai gerar uma nova grid com mais doze colunas divididas, espaçadas igualmente. Aqui até eu fiz no olhômetro aqui, então esse gap que eu fiz na cor branca aqui, provavelmente ele nem está com 30. Mas é mais para te explicar a teoria. Então o que acontece? Se eu pegar quatro colunas agora, uma, duas, três, quatro, vai dar mais ou menos aqui o limite dela. Então eu perco a referência dessas uma, duas, três, quatro colunas anteriores. E o meu design foi feito com referência nessas colunas aqui, certo? Mas é o tipo de coisa que quando a gente sabe fazer código HTML, front-end e tal, a gente talvez já possa prever com antecedência e fazer mais correto. Porque a gente já vai imaginando como que esse código vai ser feito. Mas nem sempre é simples. Não dá para você ficar imaginando como que essas colunas vão ser organizadas no código. Mas de vez em quando dá. Nesse caso aqui até daria, mas eu acabei passando batido mesmo. Então por isso que eu estou fazendo essa aula aqui para te explicar. Então o que vai acabar acontecendo aqui? A gente vai usar algo que se aproxime do que a gente tinha previsto antes. Então a gente tinha previsto uma, duas, três, quatro. O que fica mais próximo? Uma, duas, três, quatro. Na minha opinião, se eu terminar aqui, talvez fique tranquilo. Porque aí a gente reservaria... Está bem próximo visualmente. Visualmente, tá? E se a gente terminar no cinco, percebe que o cinco está bem rente aqui agora. Isso aqui é na minha proporção aqui. Eu não sei se vai ficar certinho assim, porque o meu gap não está com 30. Mas assim, visualmente, para mim faz mais sentido eu ocupar cinco do que quatro. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai ocupar cinco colunas para o título aqui e tal. E quatro para o restante. Eu acho que vai ficar mais proporcional dessa maneira, porque aqui nessa... Deixa eu tirar a coluna de trás. Olha só, visualmente, essa coluna aqui, a quinta, ela está mais alinhada com essa box aqui. Então visualmente aqui, meio que fazendo uma aproximação, vai ficar mais tranquilo. E aí, então era só isso que eu queria que você entendesse. Eu fiz essa aulinha teórica aqui para você entender que quando a gente cria uma nova div dentro de uma coluna do Grid System, uma nova row, a gente vai precisar de uma nova row e aí tal, fazer novas subdivisões, a referência passa a ser novamente doze colunas. Então é isso. E na próxima aula, então, a gente vai começar de fato a preencher esse conteúdo aqui. Belezinha? Então valeu, te vejo na próxima aula. Então, a gente vai começar de fato a preencher esse conteúdo aqui.